Uma das questões que a gente tem que levantar, voltar a levantar, é a bandeira da redução da jornada de trabalho. Porque se nós temos uma tecnologia criada pelo ser humano, pelo homem, que economiza trabalho, isso tem que reverter para o conjunto da sociedade e não simplesmente para os capitalistas aumentarem seus lucros. Nós precisamos que aquilo que é fruto do conhecimento humano, do desenvolvimento intelectual, tecnológico, reverta para todo mundo. Então, eu acho que essa bandeira da redução da jornada de trabalho, ela é uma bandeira atual. Ela é uma bandeira que a gente acabou, muitas vezes, deixando essa bandeira de lado, mas ela é muito atual. Nós precisamos, de fato, para que mais gente trabalhe, que todos trabalhem menos. E a gente possa possibilitar que esse conhecimento, essa nova tecnologia, beneficie a todos. E a gente possa possibilitar que esse conhecimento, essa nova tecnologia,